Bom dia pessoal, hoje começamos de uma maneira diferente. Já estamos aqui num hotel em Oia, quero-vos mostrar a nossa vista. Estamos aqui no nosso quartinho e a nossa vista do quarto é esta. Vejam lá que top. Vou abrir aqui a janela para vocês verem até melhor. Ó, a vista do nosso quarto. Fantástico, não é? Estamos em Oia, Galiza. E pronto, vou-vos deixar aqui agora as imagens de seguida. Nós viemos numa excursão, portanto conforme a gente vai andando pela excursão, eu vou-vos mostrando e vamos conversando um bocadinho. Então tá, até logo se Deus quiser. E pronto, já almoçámos e agora vamos então até Caminha. Estou aqui com o meu amigo Fernando e estamos agora em Caminha. Vamos a caminho, estamos em Caminha, a caminho de uma torre, de uma torre de relógio e de algumas zonas mais turísticas e mais emblemáticas e mais antigas aqui da vila. E estamos aqui, pronto, dá para ver. Eu estou aqui no meio da multidão e está aqui para a frente, ó. A frente vai ali. A guia está ali à frente, que é a Mónica. E vimos aqui por aqui fora, a conhecer a vila. Mais daqui um pouco vou fazer uma viagenzinha de drone, para ver se consigo fazer alguma coisa de jeito. Tenho aqui uma seguidora também do meu canal, aqui deste lado. Ela está desatenta, mas não faz mal. Ó, vai aparecer no canal. É seguidora. Não sei há quanto tempo, mas enfim. E estava desatenta, não faz mal, não faz mal, são pormenores. Olha, está ali, ó, ó. Olha, vamos a... E temos aqui a guia. E temos aqui a guia. Olha, tem que ir ao bando, porque olhem que isto é curvas e contra curvas. Eu acho que a gente já está a perder metade pelo caminho. É a Mónica, é a Mónica. E agora, vou-vos deixar então agora já de seguida as imagens do drone. Porque isto já estou a ver que isto está uma grande confusão e é a melhor. Chegámos agora aqui, à Torre do Relógio. Um dos sítios mais emblemáticos aqui de Caminha. O museu aqui à frente, a Igreja Matriz. E estamos aqui na Praça Principal. E aí, cá estamos nós agora. Antes de ir lá para cima, para as nuvens, dar aqui uma voltinha por trás, aqui da Torre do Relógio. Dar aqui, olha, a Igreja, a Igreja, a parte de trás da Igreja. E já lá vamos. A gente já lá vai. Mas primeiro, ainda vamos dar aqui uma voltinha aqui por cima. Ai, que paz, que sossego. Olha, daqui ainda dá para ver. Tenho a opção que se vê aqui a Nalva. Acho que está ali a Nalva e o Fernando. Tenho a opção que estou a vê-los daqui. E aqui, eu já lá vou, eu já aqui um bocadinho já lá vou ver se os vejo ou não. Esta torre aqui era, antes de ser a Torre do Relógio, era, haviam três torres. Só sobrou esta, as outras caíram. E esta era denominada a Porta de Viana. Porque aqui por baixo da torre conseguia-se ver a Viana do Castelo. Por isso é que ficou também dominada aqui, esta zona aqui, Viana do Castelo. Mas estamos em Caminha. Caminha. Pertence ao Conselho de Viana do Castelo. Aqui vamos nós, então, ver. Ah, com ela, ela, é Kiko. Olha lá, e está ali o Sr. António. E está ali o Fernando ali a tirar fotografias. Hehehe, apanhei. E a Neia também está ali atrás. E não vejo aqui mais ninguém. Olha, ele lá anda a tirar as suas fotografias. O Fernando, adeus, Fernando, adeus. Hehehe, parece que me ouviu, olha lá. Hehehe, olha, uma fotografiazinha para mim. E vai. Vamos até lá abaixo, olha, a estrada, aqui a praça principal. Temos ali o... E eu estou ali em baixo, ó. Eu estou ali em baixo. Hehehe, isto realmente está tudo doido. Pronto. Já voltei para cima. Fiz aqui a pausazinha. Voltei para cima para se ver aqui melhor o espaço. Olha, a igreja lá em baixo onde nós vamos a seguir. Aquele arcozinho onde eu filmei ainda há pouco. E aqui vai por aí fora até a igreja matriz. Olha, onde nós vamos a seguir. Vou tentar entrar lá. Fazer umas filmagens. E vou voar também à volta dela. Para mostrar também mais um pouco da paisagem. Portanto, cá está. Do outro lado lá, temos Espanha. Oia. E depois, este rio vai desaguar depois no Oceano Atlântico. Agora estamos aqui dentro da igreja. Já estamos aqui na igreja. Naquela igrejinha pequenina que nós vimos de cima. É riquíssima em talha dourada. É uma coisa impressionante. Eu adoro talha dourada. E esta igreja surpreendeu-me pela positiva. É realmente fabulosa. Talha dourada, trabalhada, com tanto pormenor. Está divinal. Cá está ela. A igreja matriz. Agora sim. E vamos ver a vista. Que é? Estão a ver a rapaziada tudo a subir? É para ali ver a vista. Eu já vos vou deixar aqui umas imagenzinhas engraçadas. E pronto. Cá estamos nós. Cá em cima no ar. É pá. Que sossega aqui a ver a igreja manuelina. Ah. É para isto. Estamos ali. Dá para ver a torre da igreja. Dá para ver a nave central e as duas laterais. A nave central é mais alta, como é óbvio. Não é? E aquela gente toda ali à porta. Que raiva. Tanta gente. Tanta gente. Tanta gente. Meu Deus. Aquilo vai ser uma confusão. Vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou vos mostrar. Vocês vão ver o chato que é. Agora vemos aqui mais um bocadinho de envolvente. Os telhadinhos. Eu gosto muito estes telhadinhos. Este telhadinho à portuguesa. Estão bem cuidado. E eles estão todos muito bem tratados aqui em caminha. Pelo menos nesta parte aqui. Está tudo muito bem feitinho. Muito bem tratadinho. Tudo muito bem cuidado. Limpinho. Fantástico. Depois em frente, como vos tinha dito há pouco, já temos Espanha. E a seguir ao rio vamos ter o Oceano Atlântico. A seguir a este rio já temos o oceano. Ali em frente foi onde nós ficamos. Ali é para a ilha. É Oia. E esta paisagem vem por aqui fora. Tudo o que vocês estão a ver é Espanha. E depois lá mais à frente, o Oceano Atlântico. Muito bom. Muito bom. Temos aqui esta marginal cá em baixo. Agora vamos conseguir ainda ver aqui, ali à frente, em baixo, a Torre Cineira. E o largo onde nós passámos. Com aquela igrejinha também que eu já vos mostrei com talha dourada. E cá está. A visão aérea de caminha. Então vá. Mais uma vez e repetindo-me até já. Olha aqui a... Estamos aqui a ver agora a estradinha por onde passámos. Até já. Se Deus quiser. Agora já estou de máscara porque vou entrar na igreja matriz. Vamos fazer a visita. E estamos à espera para entrar. Já está aqui bastante gente. Estou agora à espera para entrar. Vocês já viram as imagens dos drones. Mas... Está aqui mais um bocadinho agora a vista cá de baixo. Antes de entrar. Esta é a lá. E aí... Estou tão preto. Entramos agora na igreja. Na igreja matriz. E... Cá está ela. Igreja matriz. Olha, vou-vos dizer. Agora já de caretas. A outra. Esta pode ser a igreja principal e a igreja matiz. Mas a outra. Nível de talha dourada. Está muito superior. Digam-me lá a vossa justiça. Deixem aí nos comentários. Qual foi a igreja que vocês gostaram de mais? Qual foi a igreja que vocês gostaram de mais? Bem. Comecei a falar. Cedo demais, né? Olha só. A talha dourada que está aqui. Brutal. Brutal. Mas mesmo assim eu acho a outra mais bonita. Esta parece que está muito nua. E aqui está. A igreja matriz. Foi a visita que fizemos agora à caminha. Já estamos ali com o autocarro pronto. Não sei o que é que nos reserva agora a nossa viagem. Mas pelo menos as duas igrejas e a torre do relógio já vimos. E vamos ver o que é que vem a seguir. Mas é pá. Vocês vejam bem a paisagem. Fogo. Está bom, não é? Tirar esta cara feia daqui. É bem. Apresento-vos caminha. Poço. É para esta. Para esta maravilha. Lá daquele lado é Espanha. Para isto. Bom, não é? Nós viemos ali. Olha, ainda se vê ali. Está ali ainda a torre. A torre da igreja. Consegue-se ver daqui. Fazer aqui um... Vou estar aqui atrás da árvore. E consegue-se ver ali ainda a torre da igreja. Está aqui mais um seguidor meu. Tem dias. E... E está ali, ó. Ainda se vê aqui... A torre. Muito bonita. Este bocadinho aqui é muito bonito. Paisagem fabulosa. Uma gaivota. Gaivota. Oh, a gaivota está em todo lado. Força. Ah, graças. Bem, espetá. Pronto, pessoal. Eu não sei o que é que vai reservar agora ainda ao dia. Não sei se vamos já para o hotel. Se não. Se formos já para o hotel. Depois amanhã é outro dia. Depois mostro mais imagens. Se houver ainda mais coisas para ver hoje. Eu deixo aqui. Fiquem a aguardar. Para vocês vai ser breves segundos. Para mim, só Deus sabe. Até já. Afinal, saímos de caminha e ainda viemos ver umas asanhas. Antes de ir para o hotel, ainda viemos aqui ver umas asanhas. Asanhas de Rio. Que é asanhas do tio. Não é, Joaquim? É o tio? Qual é asanhas do tio? Joaquim. Não, mas Joaquim foi o senhor que caiu nas asanhas de outra vez. Asanhas do tio, qualquer coisa. Agora já não me lembro. Tenho de perguntar ali à guia. Então, vamos ver as asanhas. E já vos mostro as imagens. Até já. Olha, só esta mulher. É que esta é a culpada, mais uma vez, dos meus passeios ordinários. Não são nada ordinários. Não, é a Claudiazinha. Já dou outra vez. Foi aonde? Foi em Santiago com Bustela, que a gente teve. E foi muito bonito. E fartámos divertir e dormimos os dois no mesmo... Espera aí, isto está a fugir porquê? Não tem nada a fugir. No mesmo hotel. No mesmo quarto. No hotel. Ah, foi ao hotel. Foi ao hotel. Foi ao hotel, não foi quarto. Não foi quarto? Ah, pronto. Então foi no mesmo quarto. Não foi hotel. No mesmo quarto. Ah, então está bem. Então adeus. Adeus. Temos aqui o Fernando a tirar fotografias daquele rio de... O quê? De erva. E estamos quase aqui a chegar. Chegámos. Às asanhas. À asanha. Às asanhas. Ainda não vi, foi a asanha. Não sei de que ela está, mas já anda a aparecer. O quê ela anda? Estou descontestado. A água está a correr para ali? Pois. Está ali, ó. Olha ela lá. Está ali, asanha. Sim, senhor. Não, não está funcionando, não agora. Muito bem. Ali é que moiam o trigo. O seu pão. Passa por ali a água. Dava a volta ali ao moinho de água. Depois passava para a mó e a mó moia. E mais uma vez uma aproximação de drone fantástica. Aqui está muito mais pertinho a asanha. Vamos lá tentar chegar lá mais pertinho. Que eu tenho medo, mas vamos lá tentar. Esta asanha está toda recuperada. E tem este espacinho aqui e tudo. Porque agora é turismo rural. Quem quiser vir é a asanha. Eu depois fui-me informar. É a asanha do tio Luís. Faz parte de Vilar de Moro. E chama-se turismo rural. A asanha do tio Luís. Para quem quiser, já sabe. Eu assim, ai meu Deus, estou aqui tão perto aqui do coiso. Ai, o chapéu, vou fugir, vou fugir. Vou-me pirar. Possa, que ainda fico sem drone. Ainda me cai o drone aqui. É pá, mas olha lá. Tem ou não tem uma paisagem espetacular? Vale ou não vale a pena arriscar, ficar sem drone? E vir aqui ver a asanha. Olha, estão ali pessoas. Ah, faz parte do grupo. Faz parte do grupo. E o nosso grupo está ali, ó. Vai aparecer, ó. Ó, 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 ó. Pois é. E agora vamos subir, subir, subir. Para vocês terem assim uma ideia de onde estamos. Aqui, muito pertinho do rio. Muito em cima do rio. E rio Cora. E dá para ver aqui a paisagem. Estamos aqui mesmo no meio do nada. Olha para isto. Espetacular. E a vista merece a pena. Hoje tivemos aqui um dia fantástico. Está um dia espetacular. As casinhas que não é só da asanha. Mas temos aqui toda envolvente. Com restaurantes e tudo mais. E o que é que a gente vai ver agora? O que é? O que é? Ah! Apanhámos dois turistas a descansar. Os malandros a descansarem no fim de semana. Meu Deus. E olha para isto. Olha para isto. Mais uma imagem espetacular vista de cima com este drone magnífico. Este meu Mavic Mini. Olha para isto. Dá vontade de tirar um printzinho. E ali o grupo. O grupo doidão. Vamos lá chegar ao pé deles. Bora? Bora. Aqui vamos nós. Mais perto. Olha para isto. Uma aproximação. Devagarinho, devagarinho. Tudo a tirar fotografias. Tudo a fazer as suas selfies. Olha para isto. Olha lá aquela senhora daquele lado. Do lado direito. A fazer as poses para a fotografia. E ali outro. Olha ali dois. Dois. Mais dois. Mais duas. Duas. Ali. Oh. Porem-se bonitas abraçadas uma a outra. Quem é? Quem é? É a nova agarrada a uma menina. Quem é? Quem é? E eu? Meu Deus. Eu estou com quem? Com duas meninas. É a Dona Fernanda e a Diolinda. Meu Deus. O que é que elas estão aqui a fazer agarradas a mim? Ah. Estão a ver as minhas filmagens? É isso. Estão a ver eu a filmar. Pronto. Saímos das asanhas. E agora viemos aqui ao Miradouro do Cruzeiro. O Miradouro do Cruzeiro. E tem uma vista fantástica. Vou-vos mostrar. E é com esta vista fabulosa que eu vos vou deixar. Agora sim. Vamos sair daqui. E vamos até ao hotel. Vamos jantar. Tomar a nossa banhoca. Jantar. Cear. Dormir. E amanhã há mais. Ok? Um abraço. Beijo no coração. Tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje. Começo o meu dia. Com esta paisagem. Espetacular. Ah. Olha para isto. Paisagem espetacular. E vocês perguntam. Onde é que tu estás? Estou aí. Olha. Olha. Aqui as montanhas. Há ali um foguete. Para ali. Olha. Nós dormimos aqui ontem. Passeámos muito. Já vos mostrei no vídeo. Já vos mostrei. E hoje acordámos. E agora na hora da missa. Eu em vez de ir lá para a missa. O que é que eu fiz? Vim para aqui filmar. Para vos mostrar. Que eu tinha que vos mostrar. Este bocadinho tão bonito. Tão bonito. Tão bonito. Que é. Olha. E ali. Embaixo. O que é que a gente está a ver? O hotel onde nós ficamos. É aquele ali. Mesmo no meio. Tem duas piscinas lá. Tem aquela ruazinha. E. Foi ali que nós ficamos. Tem aqui estes jardins todos espetaculares. E onde é que eu estou? Eu estou aqui na imagem. Vocês é que não me estão a ver. Mas eu estou aqui na imagem. E estes casões? Olhem para esta maravilha destas moradias. Que espetáculo. Que espetáculo. Nós ficámos naquele hotel ali. Glasgow. Hotel Glasgow. Foi ali. Na terceira janela. No primeiro andar. Terceira janela. E. Tem esta piscinazinha. Lá embaixo é onde eles estão a ter a misa. Naquele resto de chão ali. Esta piscina aqui. Estas duas piscinas faz parte do hotel. Ali embaixo. Mesmo colado com as piscinas. Foi onde nós estivemos a comer. Almoçar. Pequeno almoço. Hoje vai ser o almoço também. E então. É aqui. E há que dizê-lo. Olha para este espetáculo de vista. Olha para isto. O espetáculo de vista que é. Que é este hotel. Poxa. Fantástico não é? Eu tinha que nos mostrar. Tinha que ir aqui mostrar-vos. O que é aquilo ali? Opa. 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 Tem ali qualquer coisa. O que é aquilo? Não são as pedras que eu estou a ver. Não. Está aqui qualquer coisa. O que é isto? Parece uma cruz. Vamos lá ver. Vamos ver. Vamos ver. Querem vir comigo ver? O que é que passa a luz? É uma escultura em pedra. É sim senhor. É. Com esta vista ainda possível. O que é aquilo? É uma cruz. Epá. Mas que bonita cruz. É em pedra. Uma cruz em pedra. Olha lá. Ei. Que bonita. Puxa. Olha. Quem for cristão. E gostar. Do nosso senhor. Cristo. Tem aqui. Uma imagem. Bonita. Vai para isto. Ainda por cima. Com esta vista. Foda. Olha para isto. Ah. 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 Sim senhor. E nós. Olha. Quem não me viu. Vê agora. Estou aqui. Olha eu ali. Ah. Ah. Estou a dizer adeus. Ah. Estou muito longe. E pronto. E pronto. É a visita a Oia. Oia. Tem estas pedras por aqui. Este mar lindo e maravilhoso. Gaivotas. Só espero que elas não me ataquem o drone. E pá. E fica. Pô. Vocês que espetáculo. Que espetáculo. 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 Olha para esta vista. Olha para esta vista. Ah. Fogo. Vamos dar aqui mais uma voltinha. Aqui. Chuntinho. Aqui ao mar. Olha para aqui as ondinhas a baterem nas pedras. E as gaivotas também. Chuntinho. Que espetáculo. Ah. Espetáculo. Fogo. Olha para isto. Bonito. Isto até dá para fazer um print aqui da tela. E pôr no telemóvel. Oh. Que bonito. Espetacular. Espetacular. Pois é pessoal. Espero que tenham gostado. Eu agora depois do almoço. Depois do almoço vou fazer mais umas filmagens. Que a gente ainda vai ver aí mais uns sítios bonitos. Espero que tenham gostado desta voltinha minha. E um até já. Até já se Deus quiser. Fui. Pessoal. Como prometido. Cá estamos nós. Para mais umas imagens. Mas estas agora. Tem que fazer valer aí um like dos grandes. Pá. Eu quero aí. Mil likes. Porque eu estou a apanhar muita chuva. Muita chuva. Só para vir aqui mostrar-vos. Esta asanha de Parezo de Cora. Estamos em Parezo de Cora. Onde há até o festival também. Que é um dos maiores festivais de rock. É por aqui também. Parezo de Cora. E temos aqui a asanha. E eu vou vos mostrar agora. Cá está. Cá está. É aqui. Só que. É pá. Isto está horrível hoje. Ontem estava tão bom o dia. Ontem estava tão bom. E hoje está tão mal. Oh cá está. Olha esta está a trabalhar. Ontem eu digo-se que aquela lá não estava a trabalhar. Não é? Vocês viram não estava a trabalhar. Mas agora está. Olha ali. Olha a rodinha. E esta está aqui. Está a trabalhar. Sim senhora. Cadê? E é isto. Aqui. No café. Temos ali duas chatas. E olha. Mais um. É o Sr. António. E agora. Vamos por aqui de fora. Mostrar aqui. E ainda vamos. Também um mirador. Eu não sei se depois eu vou conseguir sair no mirador. Se não aparecerem imagens. Do mirador. Já sabem que foi por causa da chuva. Epá. Está a chover. Eu estou a usar a GoPro. Já mesmo até por causa disso. Porque está muita chuva. E está desagradável. Mas. Ainda dá para ver aqui umas coisas. Mas eu vou já já já. Olha girinhos. Eu vou já correr. Eu vou já. Eu vou já para o autocarro. Que isto está que não se pode. Mas é pessoal. Pois é pessoal. Se aparecerem aqui as imagens do mirador. Boa. É bom sinal. Sinal que a gente foi lá. Se não aparecer aqui mais nada. Despeço-me já. Com amizade. Espero que tenham gostado destas imagens. Espero que tenham gostado dos vídeos. E não se esqueçam de subscrever o canal. Ativar o sininho. Um bem-haja a todos. Protejam-se agora da chuva. Bem-haja. Beijo no coração. Tchau. Fui. Pessoal. Afinal ainda viemos aqui. Ao mirador. Nossa Senhora das Neves. Viemos aqui à capela. E vou aproveitar. Olha isto já está a ficar. É todo. Está tudo sujo. Espera aí. Vou limpar aqui. Deixa eu ver como é que isto está. Pronto. Vou aproveitar agora para me despedir de vocês. Até um próximo vídeo então. Um grande abraço. Tudo a correr bem. Saúde para todos. E vou-vos deixar aqui agora as imagens aqui da capela. Mas da vista. É o que temos. Hoje por acaso. Ontem estava tão bom. E hoje ficou assim. Paciência. Estamos vivos. Temos que celebrar a vida. Forte abraço a todos. Até logo. Tchau. 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 Tchau.